O Conselho Semanal do Baralho Cigano Som da Prosperidade, Som de Abundia, Produtos Mesa Posta, Sofisticarlo e Mantra de Lakshmi Também convido você a ativar as notificações para receber novos conteúdos Se tornar membro do nosso canal para receber benefícios exclusivos E caso você goste, curta, comente, compartilhe Se inscreva, hein, gente, porque aqui no canal você recebe previsões certeiras, né? Graças aos deuses e também muito conteúdo sobre espiritualidade Bom, sem mais delongas, vamos começar então com o primeiro signo, o signo de Ariês Vamos ver As cartas pedem um pouco de cautela com os arianos Sobretudo relacionado à parte profissional, financeira Evitem assinar contratos essa semana Evitem se envolver em alianças, em parcerias que vocês podem ser passados para trás Ou mesmo serem pegos por alguma letra miúda que vocês não verão, tá? Também uma semana recomendável para vocês evitarem de gastar de forma impulsiva, tá? Para quem busca emprego, a semana não está muito favorável Mas eu recomendo que você, de repente, dê uma reformulada no seu currículo Ou mesmo na sua apresentação pessoal, para que você possa justamente nas próximas semanas ter mais chance de conseguir essa vaga Na saúde, fique atento com relação à cabeça, talvez insônia, dores de cabeça, vista cansada Então foca a cabeça dos arianos essa semana Na vida amorosa, solteiros e solteiras terão contatinhos novos chegando Mas nada com coisa nenhuma, tá? Ninguém vai querer nada sério nesse momento, tá? Para os casais, as cartas aqui falam de um tanto de esfriamento, de afastamento Então é bom que vocês se reaproximem, busquem algum tipo de atividade em conjunto para ser feita, tá bom? E os triângulos amorosos, a pessoa que espera aquela procura do fulano, que está com a outra Vão continuar esperando, porque eu não vejo muita movimentação nessa direção, não Banho para ares essa semana Vocês vão tomar um banho de arruda, pescoço para baixo na terça-feira Próximo signo touro, vamos ver Nossa Na saúde, taurinos e taurinas precisam ficar atentos com o fígado Evitem beber muito álcool essa semana, tá? Na vida amorosa, solteiros e solteiras poderão se sentir um tanto carentes essa semana E podem, caso tenham contatinhos, brigar com um desses contatinhos de uma forma um pouco mais séria, tá? Para os comprometidos, as cartas aqui falam de aborrecimento, de desentendimento por conta de questões financeiras, tá? Já na vida profissional financeira, quem busca emprego tem uma oportunidade temporária chegando através de uma moça, tá? Para quem já tem trabalho, seja de carteira assinada ou seja de forma autônoma, as cartas aqui falam de cansaço Falam também da necessidade de você vencer a procrastinação, mas que você fazendo isso, você consegue concluir, né? Realizar as suas metas ao longo da semana Banho pra touro essa semana, banho de manjericão na quarta-feira, corpo inteiro inclusive cabeça Próximo signo, gêneros, vamos ver Na vida amorosa, solteiros e solteiras poderão ter algum tipo de desentendimento com contatinhos, rompimento com algum pretenso contatinho, tá? Ou mesmo com uma amizade por conta da vida amorosa de vocês Para quem está comprometido, há altas chances de rompimento ao mesmo tempo Caso não ocorra isso, uma briga bem séria, tá? Que você vai ter que respirar fundo, tá? Evitar se estressar, dialogar mais, tá bom? Na saúde, fique atento com o seu sistema cardiovascular, com as taxas também do seu organismo Evite comer muita porcaria essa semana Na vida profissional financeira, quem busca emprego Tem oportunidade chegando através de um rapaz, mais ou menos da sua idade Esse cidadão, ele vai te ajudar a conseguir uma oportunidade legal, tá? Não é aquilo que você buscava, mas é algo que vai te trazer uma prosperidade Fazer com que você cresça profissionalmente a médio e longo prazo Para quem já tem trabalho, seja autônomo ou de carteira assinada As cartas aqui falam de produtividade, de parcerias, de alianças, tá? Mas é necessário que você foque apenas naquilo que você é bom Se você faz várias coisas ao mesmo tempo e você quer fazer várias coisas ao mesmo tempo Essa semana é a semana para você focar em uma coisa só Aquilo que te traz mais retorno, seja você autônomo com relação a produtos Ou mesmo você trabalhando para alguma empresa, para alguma instituição Na qual você tem várias funções e você precisa se organizar Então foque naquilo que você é melhor esta semana, tá? Banho para gêmeos esta semana, banho de... Vamos tomar um banho de boldo na sexta-feira, corpo inteiro inclusive e cabeça Próximo signo, câncer, vamos ver Na saúde, cancerianos e cancerianas precisam ficar atentos com a coluna esta semana Nada grave, mas evite fazer muito esforço físico Na vida amorosa, solteiros e solteiras receberão convites para saídas, tá? Saídas interessantes até, alguém que quer uma coisa mais séria com você Para os comprometidos e comprometidas, a recomendação é sair um pouco da rotina, tá? Apimentar um pouco mais as coisas, né? Fazer algum programinha romântico, seria interessante Para a vida profissional financeira, quem busca emprego tem oportunidade chegando através de um homem Trabalhos de home office estão favorecidos Autônomos e profissionais de carteira assinada terão favorecimento para alianças, parcerias E alianças desgastadas passarão por uma prova de fogo esta semana Vocês vão conversar, vão colocar os pingos nos is, você que é sócio Você que faz algum tipo de permuta, enfim E para realmente ver se essa aliança, essa parceria continua ou não Cada caso vai ser um caso Banho para câncer esta semana, vocês vão tomar um banho de folhas de louro Quantas você quiser em número ímpar Na quinta-feira, corpo inteiro inclusive e cabeça Próximo signo, leão, vamos ver Leoninos e leoninas precisam ficar atentos com exposição ao sol, tá? Essa semana pode ter algum tipo, vocês podem ter algum tipo de alergia De pequena queimadura na pele, caso não cuidem, tá? Na vida amorosa, solteiros e solteiras poderão se envolver com alguém possessivo Então corra desse tipo de pessoa Triângulos amorosos também não estão favorecidos essa semana Porque falam aqui da possessividade, do seu apego à pessoa E do sentimento de posse da pessoa para com você Mas não vejo amor-amor entre você e essa outra pessoa, tá? Comprometidos vão ter uma semana um tanto desafiadora Por conta da influência da família da pessoa amada Na vida profissional e financeira, quem busca emprego tem oportunidade chegando É um trabalho um pouco cansativo, mas que vai te trazer sim prosperidade Para autônomos e profissionais de carteira assinada, você é um tanto cansado É necessário que você reinvente a sua atividade profissional Que você busque um aperfeiçoamento, um curso, uma leitura a respeito disso De como se tornar um profissional melhor na sua área Caso contrário, vão te passar para trás, tá? Banho para leão essa semana, vocês vão tomar um banho de elevante Também chamada de levante, tá? Essa erva vocês vão tomar banho na terça-feira, corpo inteiro inclusive cabeça Próximo signo, virgem, vamos ver Virginianos e virginianas poderão ter soluções jurídicas Ou mesmo dinheiro inesperado chegando para vocês esta semana Na vida profissional e financeira, quem busca emprego tem oportunidade Chegando através de um homem mais velho Para autônomos e profissionais de carteira assinada, vejo dinheiro entrando Oportunidades grandes de crescimento Na vida amorosa, solteiros e solteiras poderão se envolver com alguém com maior poder aquisitivo do que você Para os comprometidos e comprometidas, as cartas aqui falam Vai ser uma semana até tranquila, tá? Mas vejo que é nesse área que você tem uns toques no par com relação a finanças O par nem parece estar gastando bastante Na saúde, atento com a região dos joelhos, tá? Problemas de articulação Banho para vocês essa semana, canela de velho Pescoço para baixo no sábado Próximo signo Libra, meu signo querido, vamos ver Semana interessante para você se reconectar com a espiritualidade Fazer alguns pequenos rituais para si mesmo, né? Buscar o seu eu interior, buscar a fé naquilo que você acredita Na saúde é uma semana que pede para que você durma um pouco mais Reponha suas energias com mais frequência Na vida amorosa, solteiros e solteiras Poderão ter sim uma intensidade maior nas relações Eu não vejo ainda relacionamento sendo concretizado essa semana Mas eu vejo uma intensidade maior nas suas emoções Vejo você sendo correspondido em alguma emoção E essa pessoa está prestes a te falar isso, tá? Para os comprometidos e comprometidas As cartas é que pedem uma renovação Será sim possível essa semana Através de mais diálogo Através de mais intimidade, né? Na vida profissional financeira Quem busca emprego Tem oportunidade chegando para você através de uma moça Tá? Um pouco mais nova que você Para autônomos e profissionais de carteira assinada Você correndo atrás do tempo perdido Tirando projetos da gaveta Melhorando a sua produtividade Mas no final de semana você vai estar bem cansado, tá? Banho para Libra essa semana Vocês vão tomar um banho de boldo Corpo inteiro, inclusive cabeça Na sexta-feira Próximo signo Vamos lá Signo de escorpião Na vida amorosa Pessoal de escorpião vai ter novidades Quem é solteiro Quem está em triângulos amorosos Novidade surgindo para vocês A nível de saídas A nível de passeios De mensagens Aquela mensagem que você está esperando um tempão A pessoa te mandando mensagem essa semana Tá? Para os comprometidos e comprometidas As cartas é que falam de mais intimidade Você com mais fogo E sendo correspondido nesse fogo Né? Que bom Na saúde tudo tranquilo Pessoal de escorpião que quer engravidar Tem favorecimento para isso Na vida profissional e financeira Quem busca emprego tem oportunidade De um trabalho longe Tá? Da sua casa Para autônomos e profissionais de carteira assinada As cartas aqui favorecem a produtividade Favorecem o crescimento profissional Mas muito cuidado com inveja perto de você Tá? Banho para você essa semana Banho de arruda Pescoço para baixo Na terça-feira Próximo signo Signo de sagitário Vamos ver Quem busca emprego Tem emprego chegando essa semana Vai ser uma oportunidade temporária Mas que você tem altas chances De se tornar ali efetivo Tá? Para profissionais de carteira assinada E também autônomos É necessário que você exercite um pouco mais A sua lábia O seu poder de conversação O seu poder de convencimento com as pessoas Através da lábia Através do poder da palavra Você poderá galgar melhores posições A nível profissional Seja você autônomo ou de carteira assinada Através desse seu poder de convencimento Que estará favorecido essa semana Você conseguirá sim resultados mais promissores Com relação ao trabalho Tá? Na vida amorosa Solteiros e solteiras Poderão ter algum tipo de afer De envolvimento com alguém do trabalho Ou mesmo do estudo Para quem está comprometido As cartas aqui falam Para vocês não darem ouvidos As fofocas que vão fazer Tá bom? E na saúde Fique atento com o seu sistema gastrointestinal Melhore a sua alimentação Um banho para sagitário essa semana Vocês vão tomar um banho de Pétalas de rosa amarela Corpo inteiro inclusive cabeça Na quinta-feira Próximo signo capricórnio Cartas muito boas para capricórnio Finalmente Na saúde tudo tranquilo Só recomendo que você beba um pouco mais de água Tá? Na vida amorosa Solteiros e solteiras Têm chances De iniciar ali um relacionamento Ou mesmo uma Um novo contato Digamos com uma pessoa Que vai entrar na sua vida ainda Uma pessoa bem legal Que vai te atrair A nível íntimo Não é alguém que você conheça Tá? Me parece que é uma novidade E que de fato vai poder sim Lá na frente Ter algum relacionamento com você Tá? Para os comprometidos e comprometidas As cartas aqui favorecem O diálogo Favorecem a intimidade Na relação Tá bom? E vocês Acertando melhor os ponteiros Na vida profissional financeira Quem busca emprego Tem oportunidade Chegando através de uma mulher Mais velha que você Para autônomos e profissionais De carteira assinada Dinheiro novo entrando Dinheiro inesperado No caso Não entrando Chances de promoção Ou mesmo de troca de departamento Que se mostrará positiva Para você Caso seja autônomo Novos clientes Parcerias Divulgação do seu trabalho Seu negócio crescendo Banho para Capricórnia Essa semana Vocês vão tomar um banho De folhas de louro Quantas você quiser Em número ímpar Domingo Corpo inteiro Inclusive cabeça Próximo Siga no aquário Vamos ver Cartas bem legais para aquário Na saúde tudo tranquilo Nenhum problema Na vida profissional financeira Quem busca emprego Tem oportunidade Chegando através de um homem Para autônomos e profissionais De carteira assinada Eu vejo mais produtividade Você fazendo boas amizades No trabalho Você se aperfeiçoando mais Pegando dicas Enfim Lendo Sobre a sua atividade profissional Fazendo de repente Um concurso a respeito Que vai te abrir portas Nessa atividade Na vida amorosa Solteiros e solteiras Poderão se envolver Com alguma pessoa amiga Ou vocês Vão ver que alguém Que é amigo Que é amigo colorido De vocês Poderá se transformar Num namorado Numa namorada A partir dessa semana Tá? Tá bem favorecido O início de relacionamento Para os aquarianos E pra você esquecer Tá? Passado Gente que te maltratou Gente que te fez mal Que te traiu Que te abandonou Deixa pra trás Tá? Foca agora em quem está Fazendo bem Para os comprometidos E comprometidas As cartas aqui falam De mais entendimento De mais diálogo Na relação E vocês conseguindo Fazer alguns projetos Alguns planos Em conjunto Sobretudo relacionados A passeios Banho para aquário Essa semana Vão tomar um banho De pétalas de rosa Cor de rosa Sexta-feira Corpo inteiro Inclusive cabeça Próximo Signo PX Vamos ver Piscianos vão estar Bem agitados Essa semana Na saúde Recomendo que vocês Durmam um pouco mais Tá? Muito cuidado Com a garganta A região da garganta A região das vias aéreas Vocês podem ter Algum tipo de probleminha Nessa região De repente uma garganta inflamada Fiquem atentos com isso Tá? Na vida amorosa Solteiros e solteiras Vão ter vários contatinhos novos Eu diria que Dois a três contatinhos novos Entrando para você Essa semana Mas nada Nada sério Não cria muita expectativa Tem até alguém do passado Que vai te procurar Mas não deu muita trela Também não Para os comprometidos E comprometidas As cartas aqui falam De alguém tentando Se meter no relacionamento De vocês De repente um ex Da pessoa amada Um ex seu Enfim Que quer se reaproximar Corta essas asinhas Para o relacionamento Não ser atrapalhado Na vida profissional financeira Quem busca emprego Tem oportunidade temporária Através de uma pessoa amiga Para autônomos E profissionais de carteira assinada Muita produtividade até Você é muito agitado Fazer muita coisa Ao mesmo tempo Conseguindo alcançar As suas metas da semana Mas em contrapartida Aquele cansaço Que eu falei Na área de saúde Banho para peixes Essa semana Vocês vão tomar um banho De Vão tomar um banho De hortelã Pescoço para baixo Na quarta-feira E estas foram as mensagens Para todos os signos Do zodíaco De acordo com as cartas Do baralho cigano Gostou? Então curte, comenta Compartilha com amigos E familiares Se inscreva no canal Se ainda não for inscrito Porque aqui você recebe Previsões e conteúdo Sobre a espiritualidade Também convido você A marcar uma consulta Comigo através do WhatsApp Daqui embaixo Na descrição do vídeo Na descrição do vídeo Tem os links Do Grimório de Afrodite Curso de Reiki Do nível 1 Nível 2 Som da prosperidade Som de Abundia Mantra de lácteos Nos produtos Mesaposta Sofisticá-la Ative as notificações Para não perder nenhum vídeo Seja membro do nosso canal Para receber benefícios Benefícios exclusivos Tá bom? Um forte abraço para você Uma excelente semana Para todos nós Que os deuses nos abençoem Prosperidade sempre Um forte abraço para você E aí Um forte abraço para você